Alerta de emergência extrema. Olha o barulho que ele chega no avião. Olá, meus queridos. Olá, pessoal. Oi. Estou indo para o Brasil. Mais de 11 horas da noite e eu vou para o aeroporto. Vou esperar, porque eu vou, vai ser 6 da manhã. Prefiro não dormir, então vou direto. Vou de metrô mesmo. A Fá e a criançadinha estão indo me deixar lá no metrô. Então o papai vai dormir no avião. Dormir no avião. Tem que dar, né, Eric? Vamos tentar. E, né, estou bem ansioso. Faz tempo que eu não vou para o Brasil. Nunca deixei a Fá com as criancinhas aqui. As criancinhas amorzinhas. Não tanto tempo, né? Pois é. É verdade, não tanto tempo. Olha os dois aqui bonitinhos. Meus amorzinhos. Vocês estão com bastante sono, né? Tadinhos. E é isso daí. Então, vamos lá. Brasil me espera. Acabamos de chegar, eu e Marilene, aqui em Denver, né? A primeira escala de hoje. São várias, inclusive. Olá, pessoal. Nós estamos cansados. Bem cansados. Só que, assim, Denver, a gente vai ter uma escala de seis horas. Então, o que resolvemos fazer aqui, Marilene? A gente vai conhecer a cidade. Vamos lá. E vocês vão junto. Vamos conhecer Denver de Lambuja. Vamos lá? Vamos lá. Descemos aqui do Uber. Foi meio aleatória a coisa. E vamos andar aqui no centro, né? Não sabemos muito o que fazer, né, Marilene? A gente pediu para parar em downtown. E aí, na verdade, quando a gente estava no carro, a gente recebeu umas dicas. É, mas uma dica interessante que é... A pessoa deu a dica assim, o que você tem para fazer em Denver? Não, melhor ficar no aeroporto. É verdade. Assustou isso. Vamos ver, vamos ver. Se você quiser sair do aeroporto, depois de 45 minutos de táxi, cria uma área bacana para caminhar no downtown. A gente decidiu vir. 45 minutos de táxi, é verdade. A gente decidiu vir e parece bem bonito, na verdade. A gente passou primeiro, o Uber passou e deixou a gente um pouquinho mais à frente. Parece bonito. Vamos dar uma olhada. Olha que legal esse prédio aqui, ó. É a Public Library. A Biblioteca Pública. E aqui a Galeria de Arte. Não se preocupa, não. Não desliga o vídeo, não, que a gente não vai entrar na galeria, né, Marilene? Não vai dar tempo. Tipo, eu gostaria muito. Mas não vai dar, provavelmente não vai dar tempo. Numa próxima oportunidade, com mais tempo. Não, mas eu tô avisando pra não desligar o vídeo, se falar que entrar na Galeria de Arte, o pessoal desliga o vídeo. É uma coisa impressionante. Vamos lá. Olha que legal isso. Olha aquela escultura, uma vassoura com uma pazinha. Bem legal. A entrada custa 13 dólares. A gente tava falando com a moça agora, tem um outro museu que é um museu de história e tem um museu de arte-ecô também. É tudo aqui perto, tudo junto. Eu queria muito ir, só não vai dar tempo, senão a gente não consegue ver mais nada, né? Felizmente. Vai ficar pra próxima. Olha esse prédio que a gente achou. Que bacana, assim, gigante. Marilene, coloca o carimbinho que a gente veio aqui, ó. Pronto. Carimbado. Carimbado. Vamos lá, vamos correr. Falta achar o nome do lugar. Falta achar o nome. Dia Jack Bauer hoje. A gente vai esquecer depois. Depois a gente vê, pois é. Olha aqui mais de perto essa escultura. Olha que legal. E uma coisa curiosa, ó. Tem tipo um sino dentro. E esse sino tem várias mãos, ó. Olha que curioso. Mais um lugar muito bonito, olha. Olha aquelas esculturas lá, ó. Uns nenenzinhos grudados no leão marinho. Muito legal. E olha aqui pro outro lado. Ah, todo lugar que a gente vê aqui é bonito, hein? Olha isso. E pra quem não sabe, Denver fica no Colorado. Que é um lugar que teve a colonização, teve bastante conflito com os First Nations, né? E, por exemplo, tem umas esculturas aqui, ó. Tem uns temas até meio de bang bang aqui, tá vendo? Olha o barril aqui. E tem uma escultura bem legal de um índio lá, ó. Um cavalo bem bonito aquela escultura. Tem muito dessa herança da época do Velho Oeste. Inclusive, passamos agora há pouco por um museu dos First Nations também. Tinha um museu só dedicado a isso. Achamos mais uma rua bem bonitinha aqui. É a Rua 16. Ela é pequenininha, assim, ó. E tem um monte de lojinha, de restaurante do lado, ó. Muito legal. Eita, o rapaz derrubou todas as coisas da bicicleta dele, ó. Eita, coitado, rapaz. Marilene acabou de conversar lá com o rapaz, pegou muita informação com ele, né? Muito gente fina, rapaz. Ele foi muito querido, ele mostrou como alugar scooters, bikes ou cars aqui em Denver. A gente estava, na verdade, buscando informação sobre a scooter. E ele falou que, bom, tem um app que é de graça e você, na verdade, carrega alguns dólares. Custa um dólar e depois depende da distância que você vai. Pois é, mas ele andava todo downtown por 4 dólares e eu fiquei bem animada, né? Nunca andei de scooter. Ela estava interessada em andar, ainda você está pensando, né? Ainda estou pensando, nem comecei o Dmitry agora. Eu estou meio com preguiça. Uma coisa que a gente percebeu é que está muito, muito aqui esses scooters andando por todas as partes. E não só scooter, tá? Tem também bicicleta que você pega e deixa num lugar, tá vendo? Esse daqui também é o mesmo esquema. E eu falei ali no Starbucks, né? Agora a Marilene que é no Starbucks. Eu sou mais um donut, né? Tem só? Chinchê de donut agora? Não, não vai, não pode. Não podemos. Não podemos. Ainda estamos de dieta até a chegada do Brasil. Até chegar no Brasil. Chegou no Brasil, acaba a dieta. É verdade. A menina DJ de rua aqui, ela passou. DJ de rua, menina. Chegamos aqui num shopping que se autointitula a melhor vista de Denver. Então vamos lá, vamos ver se é mesmo. Quando eu falo que o pessoal dos Estados Unidos conhece de marketing, tem um monte de placa falando a Best View de Denver. E aí a gente vem até aqui e olha qual que é o Best View de Denver. E aí, o que vocês acham? Concordam com isso? É a melhor vista de Denver é essa aqui. Vocês viram todas as outras fotos e os prédios e a arquitetura. Pois é. Não, não é a melhor. Não é? Não é. Olha, pra quem assistiu aquele filme, ó. Coyote Ugly. Assitiu, Anelene? Não. O filme das meninas lá que dançam lá? Não assisti. Aqui, ó. São umas meninas cantando. Eu acho que foi feito aqui mesmo, talvez. Não vou ficar muito tempo pra não tomar strike. Tá registrado aí, ó. Coyote Ugly. A gente parou aqui num restaurante pra testar a famosa deep dish pizza, né? Pois é. Eu não conhecia. Foi o Admito que me falou a respeito e eu fiquei curiosa pra conhecer. Pois é. É uma pizza que é tipo uma torta. Então, assim, a Fabiana sempre come e eu fiquei com vontade. Também nunca comi. Também vou contestar pela primeira vez. Eu já sabia que existia. Eu já sabia. Só que, assim, vai ter um problema, né? Vai ser com emoção. Explica aí. Bom, agora são uma da tarde. Uma e seis. A gente tem que estar no aeroporto duas e quinze. E demora meia hora pra chegar lá. Só que a pizza também demora meia hora pra ficar pronta. Pois é. Então, a gente fala assim, corre lá, vamos tentar. Vamos fazer essa tentativa. Provavelmente a pizza chegar um e meio. A gente também em quinze minutos e sair. Quinze minutos? Em quinze minutos. Tem digestão que vai dar isso. Pra chegar lá cravado no tempo, assim, tá atrasado. Ai, 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 ai. Vamos perder o avião, meus queridos. A vantagem é que a gente não tem as bagagens. Já fez o check-in. Sim. Acho que é ok. Né? Vamos ver. O que é a vida sem emoção? E olha essa cerveja gourmet. O que é, Marilene? Ela, na verdade, é uma cerveja mais adocicada. Porque ela tem apricot, né? Então, ela é bem safarosa, bem levinha. Ela nem parece cerveja, assim. Ela não é pesada. É quase um suco alcoólico. É um suquinho mesmo, é verdade. Um leve tom de cerveja, de sabor de cerveja, mas um sabor bem suave e um adocicado do A gente vai provar só pra mostrar pra vocês, mas eu acho que a gente vai ter que levar, viu? É. Mas olha aqui, ó. Ela é uma pizza. Ai, queimei a mão. Muito quente. Vai lá, Mari. Mari, prova. Ó. Olha, fica bonito. Bonito, bonito. Muito bom. Aí pedi uma caixa aqui pra levar, porque a gente não vai poder comer tudo aqui, porque estamos atrasadíssimos. Hum. Muito bom o recheio. Vem muito recheio, né? Muito bom mesmo. Vem muito queijo, ó. Custa mais ou menos 10 dólares. Mari já está chamando Uber. Jet Bauer, meus queridos. Senão a gente não vai mexer. Já se batei. Mas que é gostoso, é. Recomendo. Pegamos o resto aqui da Deep Dish Pizza e a Marilena está procurando alguma internet aqui pra gente chamar Uber, porque estamos no limite aqui. Passamos no limite. Passamos no limite. Ai, ai, ai. Vamos lá. Com tensão. Tem que ser com tensão pra dar emoção. Vamos lá, meus queridos. Ufa, chegamos a tempo? Chegamos, chegamos a tempo. O Deep Dish foi selecionado para Advanced. Advanced. E ele pergunta, né? Advanced Review? E ele explica, ele fala assim, ó. Tem algum problema? Vou ter que passar as mãos no seu glúteo. Nada. Vai passar, vai passar, vai fazer o quê? Vai na frente. Vai passar em tudo. Vai fazer o quê? É a vida. Mas uma coisa interessante é que aquele raio-x, sabe o raio-x? Sim. Ele ilumina a parte que ele encontrou alguma coisa de metal, provavelmente. É B36. Ali. Vamos pra lá. Ele ilumina a parte que ele encontrou alguma coisa de metal. Então, tinha o desenho do Aminho e tinha iluminado assim nos bolsos, né? Que era por isso que ele quis apalpar o seu bumbum. Ele quis apalpar. Ele gostou, né? Também. Ele gostou. Fazer o quê? É a vida. A primeira vez. Ainda bem que eu não fui selecionado. Não foi. É a vida. Eu vou fazer o quê? É a primeira vez, né? Foi bom pra todo mundo. E nem beijou depois. Pois é. Nem pediu outra sensação pra Fabiana. Não pediu também. Ah, a Fabiana vai ficar brava. Fazer o quê? Mas é isso. Estamos chegando aqui. O aeroporto é muito grande, mas já chegamos. E chegamos bem em cima da hora, né? Já tá na embarca. Já tá boa a gente. A gente tá esperando um avião. Há mais de três horas, o avião tá parado. E de repente começou a chover. Eles falaram que tava tendo trovão. E o avião não podia voar. Aí no celular não chove nada. E tem uma mensagem muito boa. bizarra, assim, falando. Uma tempestade extrema. Mas já chegando. E por e a vinho, imediatamente. E agora começou a chover. Olha o barulho que ela choveu no avião. Aí a Marilene pegou meu celular. E foi lá mostrar pra população lá. Olha. Tá tão desesperadora aqui a coisa. Agora chegou lá. Falou lá? Tá me falando? Todo mundo. É a coisa mais normal do mundo pra todo mundo. É normal mesmo? Estou sempre bem. Vai uma possibilidade. Não significa que vai acontecer. E aqui ficar na aeronave é seguro. E o aeroporto é equipado com shelter se a gente precisar, nos banheiros. Tipo, what? Nossa, como assim? E eles vão abrir se precisar. Mas por enquanto aqui é um lugar seguro para estar. É porque aqui é um deserto, né? Deve acontecer isso direto aqui. Ah, eles estão tão tranquilos. Como se fosse uma coisa casual, assim. Eu tô chocada. Eu vou colocar uma blusa, na verdade. Você foi mostrada desesperada. Eu fui e tudo... Ah, ok. Eu tô like, what? Frustrada. Olha aqui, olha. Olha a mensagem que chegou. Picou apitando aqui, olha. Olha isso. E uma coisa que eu não tô entendendo é que essa aeromoça, ela tá correndo aqui. Não é uma maluca. Esse aeromoça aqui tá meio... Você não tá sentindo elas meio desesperadas, né? Não é todo? Pois é, então. Mas a gente vai conversar com elas. Elas são treinadas para não passar nem fogo. Acalmaram você, né? Você foi conversar? Não, não acalmaram. Eu tô tendo que comer um chocolatinho aqui pra acalmar um pouco. Vou falar o que... A dor no estômago já de nervoso. Eu tô com tanta dor aqui no estômago. Não tem nem. Se for alguma coisa de errado, Diego, vocês têm encarregado de dar refund. Não, não tem nem. Vai ter que dar refund. Dos ingressos. Se a gente não sobreviver a essa tempestade. Pra quem a gente tá zoando, tá falando zoando, acontece isso aí. É verdade, é verdade. Olha. E todo mundo tranquilo. Pois é. Só admito que esqueceu a notícia. Só eu que recebi, né? Não vi ninguém. É, então. Mas eu mostrei pra mais pessoas. Vocês estavam tentando fazer uma polêmica. Olha, a Marilene tentando causar um caos aqui no vídeo. Não, assim. Eu queria ver se alguém... Porque eu não sei o que eu passar por um tornado, né? Não sei. Uma vez eu já passei por um, viu? Na Carolina do Norte. Tinha aviso na televisão, tudo direto. Mas é que esse eu fiquei mais preocupado que esse tá falando extremo, entendeu? Mas o que eu vi era... Ah, tornado, não sai de casa. Não. A gente tá achando que o avião vai cair. Sai voando. Vai ficar muito no ar, né? Então, mas aí eu tava eu e um cara que tava trabalhando comigo. A gente ficou ilhado no carro embaixo da ponte. E essa tempestade chegou e que saiu. Foi tipo, eu... Foi tipo, 10 minutos. Ficou incrível, assim. Talvez aconteça isso. Não sei, mas... Eu tô um pouco preocupado. Isso é verdade, né? Opa. Yes, pela amor de Deus. Yes. Ó, que interessante. Ele manda os alertas mesmo sem conexão. Assim, pessoal da palestra, se a gente não chegar, amamos vocês. É uma semana pra chegar, eu acho que... Não sei se a gente não chegar a lugar nenhum, não é? Não, vira essa foto pra lá. Pelo amor de Deus, tem muita coisa pra seguir. É que a gente tá rindo, parece que... É aquele riso nervoso, vamos falar uma coisa. Nós estamos assistindo Fred Mercury. Meus queridos, acabamos conseguindo voar, só que perdemos o voo, né? Perdemos o voo daqui pra São Paulo. Agora a gente vai lá no Customer Service e ver o que eles vão fazer pra gente. Porque perdemos e vamos ter que ficar aqui hoje. Pois é. Que beleza. É a vida, né? É a vida. Acabamos de fazer aqui. Os caras não ajudaram em nada. A gente vai ter que esperar um dia, 24 horas. Os caras não pagaram nem o hotel. Então, assim, uma dica... Nem comida, nada. Nem comida, não pagaram nada. Uma dica, pessoal. Não voem pela United. Bom, acabamos de fazer um check-in aqui no hotel. Marilene já tá no quarto dela e eu tô no meu aqui. E, assim, finalmente conseguimos. Eram os únicos quartos que tinham sobrado. Amanhã vai ter um feriado grande aqui nos Estados Unidos, aqui em Washington. Então, assim, eram os últimos quartos. Os dois últimos quartos que sobraram. Agora eu vou tomar banho e dormir que já são duas e meia da manhã. Vou aproveitar. Amar eles que vêm para o bem, né? Amanhã a gente vai conhecer Washington. É um lugar que eu sinto que os conhecer parece que tem muita coisa legal pra fazer. E amanhã a gente vai, junto com vocês, conhecer Washington. Beleza, meus queridos? Hoje foi um dia de muita aventura, muito suspense. Aconteceu muita coisa hoje. E amanhã vai acontecer mais coisa. Espero que só coisa boa amanhã, hein? E vocês vão acompanhar com a gente. Gostava do vídeo? Dá um like pra gente. Adicione os favoritos. Comente, divulgue. Se inscreva no nosso canal sem não se inscrever. Não clique no sininho de notificação pra sempre receber as novidades. Beijo no coração. Até a próxima.